Hoje é praça Olhos e paixão Guargos e jardim Beijos e o teu amor Era de maçã Cheiro de jasmim Sou isso imocente Para me iludir Voz de sedução Você é canção Mais linda que eu senti Minha loucura Minha ternura A senhora soubesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Essa canção Seria pouco pra dizer Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Sorriso inocente Amigo 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 O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Essa canção Essa canção O quanto eu te adoro O quanto eu te adoro Doce paixão Do coração Do coração Já não sei mais Viver sem você Doce paixão Doce paixão Doce paixão Já não sei mais Viver sem você Valeu, obrigado Obrigado, viu?